Começa amanhã a Operação Semana Santa nas estradas federais. A ação conta com 10 mil agentes da Polícia Rodoviária Federal. A operação terá ações de conscientização, blitz, combate ao excesso de velocidade e fiscalização de motocicletas. Serão 150 radares móveis espalhados pelas rodovias federais para identificar veículos acima da velocidade permitida. A ultrapassagem em locais proibidos e o excesso de velocidade contribuem para a ocorrência de colisões frontais, o tipo de acidente mais letal. Para que o trânsito nas rodovias de pistas simples não sofra com congestionamentos, a Polícia Rodoviária Federal vai restringir o tráfego de treminhões, bitrens e caminhões cegonha nos dias e horários de maior movimento do feriado prolongado. Na quinta e na segunda-feira, esses veículos não vão poder circular das quatro da tarde à meia-noite. Já na sexta-feira, a restrição é das seis da manhã ao meio-dia. Quem descumprir a medida paga a multa de R$ 85,13, recebe quatro pontos na carteira e será obrigado a permanecer com o veículo estacionado até o fim da restrição. Aquele que vá transgredir os limites de velocidade estabelecidos pela legislação, pelo Ministério da Cidade, pelo CONATRAN, eles vão ter efetivamente que ser autuado. E isso tem reduzido, sobre maneira, os acidentes que estão nas nossas rodovias federais. Em dez anos, houve um aumento de 42% nas internações por acidentes de trânsito no Sistema Único de Saúde. Em 2012, essas internações representaram um custo de R$ 211 milhões. Para o Ministério da Saúde, os acidentes de trânsito já são uma epidemia. A gente tem aí um avião caindo a cada dia no nosso país. Então é uma epidemia e nessa epidemia, principalmente, as vítimas são os homens, que representam 78% dessas mortes, e são jovens. De 2011 a 2013, a Operação Rodovida, que é realizada durante as festas de fim de ano, férias de verão, carnaval e semana santa, já conseguiu reduzir em mais de 14% o número de mortes nas estradas. A quantidade de feridos caiu 16% e os acidentes diminuíram mais de 10%. Esse é o apelo que eu faço no governo federal, a cada cidadão e a cada cidadã brasileira. Respeito à legislação de trânsito, não bebam e prudência no volante. Essas questões são chaves e se nós conseguirmos, mais uma vez, dirigir essa mensagem a todos os brasileiros e a todas as brasileiras, eu tenho absoluta certeza de que nós conseguiremos reduzir ainda mais esses números como nós temos conseguido através dos tempos.